Mais um legado do rei está no ar, chegando com muita resenha, com muito bate-papo. Tá bonita? Mas por que você veio hoje assim? Vim a rigor por dois motivos, Fábio Bola. Primeiro, em homenagem ao nosso convidado, que foi um cara que foi centroavante, artilheiro deste time que estou colocada. E por acaso, não mais do que por acaso, não sei se esse programa vai entrar na sequência, mas ontem o meu time foi campeão de uma Copa que ele não tinha. Então, acho que justo, tá, Fábio Bola? Então, quando o time é campeão, pode vir com a camisa, é isso? Acho que pode. Por que não? Não, é só para saber. Então tá bom. Algum problema, Fábio Bola? Não, o chefe liberou. Lógico que liberou. Você encontrou o chefe logo na entrada, né? Com certeza. E como um bom flamenguista, ele estendeu o tapete vermelho para mim. É, tá bom. Eu vim de vermelho também, só para ornar, sem combinar. Porque você é fofa, Fábio Bola. Olha, se você é São Paulino, já deixa o seu like aí, já aciona o sininho, já dispara o aviãozinho. E se não for, faz também. Exatamente. Todos, de todos os times, por favor, né? Gente, compartilhem. Levem essas histórias do legado do rei para mais longe. Então, quem não ativou o sininho, por favor, né? Vamos embora. Fábio Bola, seu pai deixou se torcer para São Paulo assim, fácil? Lógico que sim. Lógico que sim. Ele era um cara de três corações. Então, um cara de três corações, ele é aberto a qualquer coisa. É, tá bom. Vai passar. Ele nem me deserdou. Olha como ele era um cara fofo, entendeu? Muito. Muito. É um cara que teve muita paciência, né? Muita, muita paciência. Você quer apresentar, já que vocês são dois São Paulinos? Ou você quer que eu apresente? Eu quero que você apresente, porque você é muito amigo dessa pessoa. Você tem uma certa intimidade. Eu tenho que confessar que eu já adorava ele há muito tempo. Não só porque ele foi top do meu time, mas o cara é Ariano. O aniversário dele é 2 de abril e eu amo a Ariano. Então, assim, imagine a felicidade que eu estou hoje. Ela estuda o convidado. Eu estudo. Ela vai a fundo. Ela sabe a data de aniversário, o signo, o Mercúrio que anda para frente, o Mercúrio que anda para trás. Ele está para frente, graças a Deus. Tá, quem? O nosso convidado ou o Mercúrio? O Mercúrio é o convidado, né? Ah, entendi. É. É, tá certo. O nosso convidado foi campeão do mundo. Foi campeão alemão. Jogou Copa do Mundo. Hoje é um dos melhores comentaristas da televisão brasileira. Exatamente. Edinaldo Batista Libânio. Você sabe quem são? É. Grafá, bem-vindo. Vejo, Grafá. Sério mesmo. Eu já era apaixonado por você antes. Sabendo que você é Ariano, então... Ah, então estamos em casa. Como é ser Ariano? Explica para nós, Grafite. Você se liga nisso? Rapaz, a minha filha se liga muito. Primeiramente, quero agradecer você. Fábio, Flávia, pessoal da Flacar pelo convite, por estar aqui. É uma honra participar do legado do rei e feliz, né? Ser ariano é ser, tipo assim, um pouco crucificado pelas pessoas. Todo mundo fala que ariana é ruim, né? Não, muito pelo contrário. Não, eu uso bastante coisa. Eu falo, mas eu sou um ariano bom. Totalmente. Não tem essa, não. O pessoal fica falando, ariana é assim, assim. Outro dia, minha esposa estava fazendo a unha em casa. E a menina que estava fazendo a unha dela, estava falando que o marido dela era ariano. Mas ele é assim, assim, assim. Aí eu estava ouvindo assim, fui murchando assim. Aí eu olhei para a minha esposa e falei, eu vou lá para fora. Ela, não, não, mas você não é assim, não. Mas é tranquilo, esse ariano é de boa. Não, super divertidos. Eles tiram sarro da própria desgraça. Eu adoro. Eles têm um bom humor. É verdade. Que eu amo. E eu posso te falar, eu queria tanto, eu gosto tanto de um ariano que meu filho é ariano, né? Eu falo que Deus é tão maravilhoso, me trouxe o ariano. Olha aí, tá vendo? Não, mas vocês, é verdade. Tem, assim, esse jeitinho. Semelhanças. É, você, o grafa com o Arthur, né? É, a única coisa é que são muito desligados e ansiosos pela madrugada. Querem tudo para ontem, assim, esperar. Você é ansioso? Um pouco. Não é bem ansioso, é aquela coisa de querer as coisas rápido, que aconteça rápido. Não dá para ficar esperando muito. As coisas para ele é para amanhã, logo. Não dá para ficar. Para resolver. Logo. Sabe como é que eu vejo que eu sou ansioso assim? Tipo assim, o Benício mesmo. O Benício, o aniversário dele foi ontem, domingo, dia 23. Sábado, dia 23. Obrigado. Fofo, parabéns, Benício, fofo. Eu comprei o presente dele há uma semana atrás. Eu já queria entregar. Mas eu falei, não, 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 entrega não. Vamos fazer a surpresa. É tipo isso. É, eu vou chegar ainda amanhã no Rio que nós vamos entregar o presente dele, né? Ou seja, nós atrapalhamos a entrega de... O Benício, quando estiver vendo o programa, ele vai me amar. Exatamente. Vai me adorar. É, atrasou. Ficou aquele gordo. Atrasou mais um dia a entrega dele. Mas eu já queria entregar, já. Eu não tenho paciência de... Tipo assim, o aniversário da minha esposa é amanhã. Eu compro uma sandália, uma bolsa para ela. Falei, ó, eu vou entregar, mas se a gente for sair, tu já usa já. Ela, não, neguinho, não é assim, não. Eu falei, é, mas é assim, se não servir. É isso. É nessa ansiedade. E se brigar, né? Até amanhã, se acontecer alguma coisa. É isso, já entrega, já se livra do problema. Mas eu sou um pouco ansioso, sim. Eu sou um pouquinho. Mas é pouca coisa, não sou muito, não. Dentro de campo era para tomar decisão numa finalização, num passe? Ou se as coisas começavam a não dar certo? Às vezes sim, às vezes não. Aí depende muito do momento que você está vivendo, o momento de carreira, o entendimento que você tem do jogo. Conforme você é mais experiente, vai viver nas situações, você começa a ter. Mas, normalmente, dependendo da situação do jogo, sim, tu leva essa ansiedade para dentro. Mas deixa eu te falar que eu, assim, pelo que eu li da história do grafite, isso eu acho que é só positivo. Porque ele foi um cara que todos os momentos que ele entrou, ele levantou o time. Então, assim, ele tem uma coisa de liderança que eu acho que tem a ver com isso também. E esse jeito. Então, só foi positivo o grafite. É verdade. Eu tenho, assim, os clubes que eu passei, assim, mesmo os clubes que eu não tive êxito esportivo, que eu não tive um desempenho esportivo como esperado, eu sempre deixei um bom exemplo, né? Um legado, uma de comportamento, às vezes de liderança, às vezes de entender o mau momento e o bom momento. Isso daí é uma característica minha mesmo e, assim, eu tenho portas abertas de todos os clubes que eu joguei. E, assim, eu fico feliz. Semana passada eu estava em Porto Alegre, fui lá no Grêmio, fui super bem recebido. Há três semanas atrás eu vim no São Paulo, no evento que teve também, conversei com o presidente, falei com o pessoal. Ele falou, você precisa vir mais vezes aqui, porque eu moro no Rio, então eu não estou sempre aqui em São Paulo. Então, eu sempre tive essa abertura. Ele é bem querido também pela torcida do Corinthians, pelos dois gols que ele fez e não deixou o Corinthians ser rebaixado. Com certeza, é liderança, gente, é isso, faz parte. A gente chegou aqui, os corinthianos todos vindo abraçar o grafite, grafite, eu te amo, depois o Sócrates, você é meu maior ídolo. É, eu já ouvi essa história já. E ele tem que conviver com isso até hoje, impressionante. E já fazem 19 anos. Foi 2004. Ele salvou o Corinthians no rebaixamento no Campeonato Paulista. E todo mundo brinca. E naquele ano ele vai... Não, não salveu o Corinthians, eu fiz os gols com a vitória do São Paulo, que consequentemente é a derrota do Juventus. Se o Juventus vencesse aquele jogo, o Corinthians seria rebaixado. Só que o São Paulo venceu com dois gols meus. O Juventus perdeu. Então a culpa é do Juventus ter perdido, é isso? Não, é só, porque é tua. A bola não sobrava pra mim naquela época, só sobrava pro Luiz Sabiano. O dia que sobrou pra mim, eu não ia botar pra dentro? Não, tem que fazer, profissional, né? Totalmente. Profissional. Isso aí é marca registrada dele. Não tem nem o que... Nada. Nada. O que discutir e depois coloca a bola pra dentro e é isso. Grafa, você jogou a Copa de 2010, né? No momento que a seleção passava por um gap de ídolos e uma Copa que era especial por ser na África, Mandela, uma simbologia toda, a primeira Copa no continente africano. O Pelé também representava muito nesse contexto, né? Em algum momento naquela Copa, ou em algum momento na concentração, vinha à tona o nome do Pelé de tentar honrar de uma maneira até maior, não só pela seleção brasileira, mas por onde a Copa estava sendo realizada, pelo tamanho que seria a conquista desse título? Cara, o nome do Pelé, quando se fala em seleção brasileira, naturalmente ele aparece. Não tem como, né? Ele foi, acho que o atleta, acho que a pessoa que mais representou o Brasil, né? Ao longo dos anos, né? Na história do futebol, na história do esporte, né? Então, já é uma coisa natural. Ainda sendo na África do Sul, né? Pelo fato do Pelé ser negro, de ser uma pessoa que rompeu barreiras. Pelé parou uma Copa do Mundo, fez tantas coisas pro futebol brasileiro, pro brasileiro, pro país, pro Brasil, pras crianças, pra todo mundo, pra nós brasileiros. Então, naturalmente, levanta. Foi uma Copa super especial, não só porque eu estive lá, participei dessa Copa, mas o fato de ser na África do Sul, o continente africano, onde a gente sabe que nós somos descendentes de africanos. Então, a África construiu muita coisa fora da África. Ou seja, acho que quase todo mundo ao redor do mundo tem um lastro de africano, um DNA africano. Eu acho que nada mais justo de ter... Era pra ter tido já alguns campeonatos, né? Alguns mundiais na África do Sul, tem que ter mais. Eu sinto muito, até hoje, que uma equipe africana nunca ganhou a Copa do Mundo, não teve condições ainda de vencer, mas eu espero nos próximos anos que tenha condições, porque o maior continente, acho que o maior continente do nosso mundo, e pessoas, atletas maravilhosas, atletas negros, não só jogadores. E pra mim foi muito especial jogar essa Copa do Mundo na África do Sul, mas o nome do Pelé sempre teve. E lá era muito mais citado por conta de todo o legado que ele deixou. Agora, na seleção, carregar a camisa da seleção numa Copa do Mundo, não é fácil, não. Como é que é isso? E pensar tudo que foi construído lá atrás pra vocês chegarem numa condição de favoritos, né? Porque a seleção brasileira sempre vai ser favorita. Sempre entra como favorita e sempre tem esse peso de... O segundo lugar não é válido. É sempre pra ser campeão. Então o Brasil sempre vai pra uma Copa do Mundo com o intuito de voltar campeão. A expectativa que todos esperam é voltar campeão. E pra mim, assim, é muito representativo, porque na minha posição de atacante, normalmente é mais difícil. Você tá entre os quatro atacantes que defendem a seleção brasileira na Copa do Mundo, não é fácil. E eu estive lá em 2010. E assim, é muito... Você tava lá no dia da convocação na Alemanha. Eu tava na casa desse homem. Ah, você quer saber também como é que foi. Nós trabalhávamos juntos e... Eu vou tentar arrumar esse vídeo. Como é que foi a convocação. Eu estando na Alemanha, chegando no Brasil, mas a minha ficha só caiu que eu ia pra Copa do Mundo mesmo. Foi o dia que nós saímos do... Que nós fizemos a preparação no CT do Atlético Paranaense naquele ano, né? A preparação, exames médicos, os primeiros momentos da preparação. O dia que nós saímos do CT em direção ao aeroporto Afonso Pena pra pegar o avião pra São Paulo e pra depois Ruanesburgo, né? E o ônibus da seleção indo, o trânsito parando, as pessoas parando o carro, saindo do ônibus e gesticulando pra nós. Então aquilo ali foi... Poxa, eu vou pra uma Copa do Mundo. Ali caiu minha ficha. Até então eu tava ainda vivendo... Poxa, será que é verdade? Acordava de manhã... Ah, tô aqui, eu vou pra uma Copa do Mundo. Então, ou seja, é gratificante demais. Mesmo o Brasil não tido êxito, ter sido campeão, mas eu falo pro Benício, eu vou falar pros meus netos que eu participei de uma Copa do Mundo. Sensacional. É muito isso, né? É a representatividade. Não desmerecendo, mas o Haaland, por exemplo. Cara, a competição interna dele pra ser convocado pra seleção do país dele é muito menor. É, ele vai sempre. Ele vai estar sempre... Enquanto ele estiver em atividade, ele vai poder jogar. E você ser convocado pra seleção brasileira, sendo atacante, a responsabilidade ela é ainda maior. E o orgulho também é muito grande. Você acha que falta, por parte da CBF, aí você vai falar, obviamente, pelo tempo que você esteve na seleção, de trazer um pouco mais da memória de quem já ganhou, daqueles que foram vencedores? E aí eu não falo só de Pelé, não falo só de Garrincha, eu falo de Ronaldo, de Romário, alguma coisa nesse sentido, de trazer um pouco mais dessa história. Você acha que isso seria benéfico ou jogaria mais pressão pra cima do jogador? Para os atuais ou pros que já jogaram a Copa do Mundo? Não, não. Você foi convocado pra Copa. Se você tivesse tido ali a presença do Pelé numa concentração, conversando, de um Romário, de um Ronaldo... Ah, sim. Isso aí ia ser muito benéfico. Eu acho que o futebol brasileiro em si tem uma memória muito curta. O jogador é esquecido facilmente. Eu lembro quando eu jogava no São Paulo, o Marco Aurélio Cunha falou uma frase pra mim que eu trago ela até hoje. Você só faz amigos no futebol quando você é campeão. E realmente hoje eu consigo ver que às vezes que eu fui campeão eu consegui manter um laço de amizade, onde eu encontro a galera uma vez ou outra e é realmente verdade. E o futebol brasileiro realmente tem a memória curta. Se você chegar hoje na concentração brasileira sub-20 ou sub-17, sub-16, infelizmente esses atletas não sabem quem é o Zagallo. Nossa, que loucura. O Zagallo é um nome super importante na história do futebol brasileiro. Talvez depois do Pelé ele tenha sido o maior vencedor. O Pelé, se você chegar na concentração de falar do Pelé, as crianças saberão o que é o Pelé. Porque o Pelé ultrapassou a estratosfera. Ultrapassou pelo tudo que ele fez, que ele representa. Mas depois do Pelé teve muitos jogadores. Muitos jogadores que é esquecido facilmente. O número de atletas campeões do mundo, eu já estava falando com o Ricardo Rocha sobre isso. Acho que não passa de 400 campeões do mundo. Ou seja, é um número baixo. Os campeões do mundo têm um auxílio da CBF em termos de condição médica, convênio médica, essas coisas. Mas falta mais dos clubes também esse reconhecimento. Porque é muito fácil, depois que a pessoa se vai e morre, ter o reconhecimento. Eu acho que falta mais reconhecimento em vidas pelos feitos dos atletas, ex-atletas. Eu não falo só dos grandes atletas não, dos protagonistas. Pelé, Zagallo, Carlos Alberto, Garrincha. Porque esses jogadores foram protagonistas porque os outros jogadores foram coadjuvantes em algum momento. E esses coadjuvantes, normalmente eles não são lembrados, são sempre lembrados os grandes. E o brasileiro, o futebol brasileiro, os clubes e a própria CBF, tem essa dívida com esses atletas de serem homenageados em vidas. Eu falo sempre isso daí. Os atletas têm que serem homenageados em vidas. Porque depois que se vai, é muito fácil homenagear. A gente foi obrigado, a gente teve que perder o seu pai para botar o nome dele numa rua, numa avenida lá no Rio de Janeiro, de fazer uma homenagem. Ele precisou não estar mais entre nós para ter uma... Ah, os jogadores atuais não reconhecem o Pelé, não teve essa conversa, tudo isso. Cara, não é todo mundo que tem condições... Eu fiz uma postagem nesse dia e falei assim, não é todo ex-atleta que tem condições de pegar um avião morando em outro estado e ir passando para fazer uma homenagem para o Pelé. E o Rivaldo falou uma coisa importante, eu não preciso estar lá no velório do Pelé para render homenagem a ele. Eu rendi homenagem para ele em vida. Só que os clubes, a memória do futebol brasileiro, os clubes e a CBF não tem essa memória com esses jogadores. Mas é mais fácil bater, né? E a Fábio sempre falou isso aqui. A gente até conversa muito. Não tem problema deles não terem ido. Isso é pequeno perto do que... Do que já aconteceu e é o que você falou, o que já fizeram para ele em vida dessas pessoas. Que ninguém sabe o que aconteceu. É, não precisa estar... Não precisa ser visto. Não precisa ser visto. Não precisa ser passado. Legal, pode estar lá? Legal, é verdade. E na verdade era muito mais para a gente, se você quer saber. A ida das pessoas irem lá é muito mais para nós que ficamos do que para ele que está lá. Entendeu? Eu sei, tudo bem, também foi discutido isso. Seu pai é uma pessoa muito importante, precisavam até a página 2, né? Eu acho que o que todos já fizeram antes, o que o Graffiti falou, já aconteceram coisas lá atrás que ele sabe. Quem gostava dele... Ele sabe, ele tem conhecimento do lugar que ele está hoje, que é um lugar muito melhor do que nós estamos hoje. Exatamente. Porque para mim, no meu entender, assim, pela grande... A gente não tem esse hábito. Pelo tamanho do Pelé, ele teria que rodar o Brasil inteiro para todo mundo homenagear ele. Exatamente. E a gente não pode fazer isso, né? Exatamente. Porque ele, em alma, não estava mais conosco, mas o corpo dele precisava descansar. Exato. E seria muito, para vocês, para a família, desgraçante. Imagine, ah, o Pelé vai estar em todos os estados do Brasil. Ele merecia isso. Sim. O povo queria isso, o povo queria se despedir dele, mas nem todo mundo que iria estar lá em Santos, seria condições de pegar um avião e vir para Santos. Até pela época do ano. A logística não é fácil para Santos. A época do ano. Não é fácil. A época do ano, final de ano, muita gente viajou, muita gente estava fora. Aí vai de cada um. Eu acho que não... Sei lá. Eu tenho minha opinião formada sobre isso. Entendo quem não pôde ir. Entendo quem poderia estar lá e não foi porque não quis. Entendo. Eu cobrei também, ah, por que tal pessoa não estava e tal. Mas cada um tem seus motivos e cada um sabe onde aperta o seu calo. A maior representatividade que poderia ter acontecido foi o presidente da FIFA. Foi. Eu acho que ali ele representa tudo. Sim. Ele representa o mundo. Ele representa o mundo. Ele representa o futebol. E está ótimo. E com rede social hoje, você está longe, mas você está perto ao mesmo tempo. Os milhares de jogadores, de gente que postou, que a gente acompanhou também. Ah, fato, grafite. Você tem toda a razão. Isso daí... Você está longe, mas você está perto ao mesmo tempo. Você se sentiu abraçado, Slávia? Não, completamente. Eu até vou trazer. O grafite, putz, não, bem pensado. Eu recebi de uma amiga que trabalha com fotografia. Vocês não fazem ideia da quantidade de mensagens. A coisa mais linda é um livro que ela pegou todas as mensagens, todas as mensagens que ela foi buscando. Então, assim, exatamente, acolhe, né? E outra bola. Agora vamos falar para o Chassardinho. O que a gente está fazendo aqui, cada convidado que vem aqui, tem coisa mais linda de deixar isso para o meu pai? Ele está lá, ele está vendo e ele está super feliz. É verdade. Eu acho que isso está sendo extremamente legal. Eu encontrei o Pelé, ele foi em 1996, Olimpíadas Especiais, nos Estados Unidos. Eu fiz parte de um grupo, Olimpíadas Especiais Brasil. Espera aí, deixa eu entender. Você foi de gato? Não, eu não fui de gato. Você foi para a Olimpíada, você foi jogar o quê? Em 1996, eu joguei, em 1995, eu joguei os Jogos Escolares Intermunicipais para o Campo Olimpo Paulista. E nesses Jogos tinha algumas pessoas pegando talentos, na época eu tinha 15 anos, que o Brasil tem uma Olimpíada para deficientes, para pessoas deficientes. Às vezes pessoas que não têm visão, às vezes pessoas que têm dificuldade. E esses times têm atletas parceiros. Tá, entendi. E eu fui um dos quatro atletas parceiros do futebol. E eu fui nessa Olimpíada em Connection, em 1996, e o Pelé estava lá na abertura no estádio. Exatamente, ele fez a abertura da primeira Olimpíada Paralímpica. Eu fui lá no estádio Paralímpico aqui em São Paulo, sensacional, e nem eu sabia, disse que meu pai foi o primeiro cara a abrir uma Paralímpia. E agora nós estamos sabendo que o grafite participou dessa Paralímpia. É, eu tentei tirar a foto do lado dele, só saiu a minha mão no ombro dele. Também o tamanho do braço, né? Ele estava em Connection e o Pelé em Nova Iorque, do outro lado do mundo. E depois disso, eu nunca mais o encontrei, não tive a chance de encontrá-lo, assim, pra conversar com ele, mas pra mim já era o suficiente. Você usava o Pelé em alguma coisa pra estudar o jogo? Como ele batia na bola, vendo vídeo, te inspirou? Quando lançou o filme dele... Pelé Eterno. É, assim, a gente não tinha... Eu não vi o seu pai jogar, né? Apesar da barba branca. É, eu sou 7'9", né? E, assim, eu não vi, mas meu pai falava, eu ouvi muita gente falando. Conta pra Flávia, seu pai era santista. O meu pai era santista, o sonho do meu pai era jogar no Santos. Quando eu vou pro São Paulo, Flávia, em 2004, a gente tinha uma proposta do Santos, do São Paulo e uma do Fluminense, se não me engano. E eu lembro que eu estava em Recife, e meus empresários na época ligaram e falaram ó, a gente tá indo pra Santos, a gente vai fechar. Eu falei, ó, se tiver a oportunidade de jogar no Santos, eu quero jogar porque o meu pai sempre foi santista. O meu pai e o meu irmão mais velho. Eu e o do meio, o Emerson, eram São Paulino, e minha mãe tinha uma queda pelo Palmeiras. Ela não torcia pro ninguém, mas ela falava que era palmeirense. Era a mais lúcida da família. Dona Lula era a mais lúcida da família Libânio. E eles foram pra Santos, e eu fiquei no aguardo. Quando foi a noite, eu liguei de volta, e aí, deu certo. Eu falei, não, a gente tá voltando pra São Paulo, porque o pessoal lá do Santos, lá, deu uma cansa. A gente esperando duas horas na sala de espera, a gente saiu e vieram embora. Então, estamos falando com o Juvenal Juventus, a gente vai fechar com o São Paulo. Falei, é uma pena, mas eu tava feliz também que eu ia jogar no meu clube de coração. Olha aí. Vocês têm em comum até isso. Os pais eram santistas. E aí, não tive a oportunidade de jogar no Santos. Era um sonho do meu pai de jogar no Santos. Aí, em 2008, meu pai falece, em 2008. E aí, eu não consegui realizar esse sonho do meu pai. É uma pena, mas... E você vendo, voltando pro Pelé Eterno, o DVD. Assim, o Pelé já fazia, naquela época, coisas que hoje falam muito, né? Coisas que o Cristiano Ronaldo, com o Messi, faz, ele já fazia naquela época, né? E a gente, hoje, com a rede social, essas coisas, a gente consegue buscar mais coisas, ver mais coisas, assim. E, assim, alguns lances que o Pelé eram fenomenal, né? O dom que ele tinha, a capacidade, a força que ele tinha pra desempenhar, pé esquerdo, pé direito, cabeceio, impulsão. Ele era o atleta perfeito, né? A gente procura tentar fazer coisas parecidas, mas é muito difícil, né? Não tem como. Pra ele, parecia fácil. É, então. Pra ele, parecia... Eu ouço depoimentos de atletas que jogaram com eles, e aí a gente ouve o Rivelino falando, o Negão, o Negão, fazia coisa fora do... Rivelino chama ele de Negão, né? Sim, sim, sim. Ele fazia coisa, ele já fazia... O que esse pessoal faz hoje, essa impulsão, subir lá em cima, dois metros e pouco, ele já subia, ele já fazia. Ele era muito dotado de força física, de qualidade, de inteligência. Ele era fora da casinha, não tem como. É muito difícil comparar gerações. É difícil. Mas você acha que hoje ele também seria muito adiantado? É só a gente pegar ao longo dos anos. Ele já foi comparado com... Eles já tentaram comparar... Quem é melhor? Pelé ou Beckenbauer? Quem é melhor? Pelé ou Eusébio? Quem é melhor? Pelé ou Maradona? Quem é melhor? Pelé ou Messi? Aí eu vi esse depoimento de quem que foi esse dia falando sobre isso. Ah, o Kleber Machado estava falando sobre isso. Eu não sei se o Pelé falou isso, alguém falou. Não sei se é verdade ou se é... Se é a Lenda. Nós foi Pelé numa entrevista, né? Ó, vocês decidem quem é o melhor de vocês e depois vocês vêm comigo. Se ele é comparado ao longo dos anos com os melhores e só ele é comparado com os melhores... É verdade. Ele é o melhor, não tem como. Flávio, ele tirava onda com isso aí? Era uma coisa que ele brincava? É o que o... Exatamente. Não, mas ele brincava com vocês isso aí. Até ele falava do Di Stefano, porque ele puxava o Di Stefano lá atrás. Eu falei isso, o Di Stefano, acho que é o mais... É, ele falava exatamente isso. Vocês decidam, vocês vão comparando, comparando, comparando. Sempre sou eu, mas decidam primeiro. É, quem é o melhor de vocês para depois... Quem é o melhor de vocês para depois vir comparar. Falava, é isso mesmo. Ele chegou a falar de quem ele mais admirava desses todos, que pudesse chegar perto dele? Não, Bola, não faz pergunta difícil, mas não me lembro. Você nunca ouviu... Não me lembro, não me lembro. Mas ele torceu para o Messi ser campeão do mundo, agora, nessa Copa. Torceu para a Argentina, torceu. Porque também é diferente a gente falar, né? Torceu para a Argentina ou torceu pelo Messi. É óbvio que não dá para separar o Messi da Argentina. Exato, mas lembra que era um país europeu e América Latina também. Vamos lá. França, Argentina. Que tinha o Mbappé, que também era super querido, né? A França já tinha ganho na Copa. Mas eu acho que quem torceu para a Argentina, eu acho que é porque... Quem gosta de futebol, quem admira futebol, quem jogou e quem não jogou tem esse pensamento. O Messi foi assim, o cara ganhou tudo. Exato. É um cara simples, um cara humilde, que tem uma postura totalmente oposta da grande maioria dos jogadores. Dos astros, do futebol brasileiro, do futebol mundial. E faltava isso para ele. Então, a carreira perfeita. Quem não queria ter uma carreira perfeita? E quando um cara chega ao nível de ter uma carreira perfeita, como o Messi chegou ganhando a Copa do Mundo, a gente torce. Exatamente. Eu torci também pelo Messi ser campeão, porque eu gosto do Messi. É quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi. Eu sempre falei nessa... Porque se a gente colocar o Cristiano Ronaldo e o Messi, os caras são fenômenos porque eles competiram em alto nível 15 anos. Tempo, né? 15 anos competindo em alto nível 2. Você jogou, você sabe o que é a dificuldade no nível de performance. O Pelé teve um nível de alto performance por 15 anos, mas teve vários nesses 15 ou 20 anos que o Pelé performou em alto nível, tentando disputar com ele. E Messi e Ronaldo, ele monopolizaram por 15 anos. Pô, 15 anos no alto nível é muita coisa. O pessoal fala, o Ronaldinho Gaúcho e o Messi. Pô, o Ronaldinho Gaúcho era fenômeno. Jogou muito. Só que ele jogou no alto nível 3, 4 anos. O cara tá há 15 anos jogando no alto nível. Então você torce. Eu falo assim, ó. Entre os humanos, eu falo brincando ainda, Messi e Cristiano Ronaldo. Entre os humanos, o Cristiano Ronaldo treina pra ser o melhor. Ele se prepara. O Messi é uma coisa natural, é um dom. Exatamente. O Messi se aproxima mais do que era o Pelé? Na naturalidade do jogo? Sim. Eu acho que... Não que ele não fosse atleta, tá? Pelo contrário, a gente sabe que ele treinava pra caramba também, né? Eu acho que colocar Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, o fenômeno Romário, cada um tem uma coisa que o Pelé fazia bem. Eu nunca ouvi ninguém falar. O que o Pelé fazia mal dentro do campo? Nada. A única coisa que ele sempre reclamou é que ele não fez 5 gols de cabeça. Igual seu avô. Igual o avô, o meu pai, que é o meu avô, né? Mas quase ninguém no mundo do futebol fez 5 gols de cabeça numa partida só. Exatamente, por isso. Mas nem com os pés. É, é. Com os pés é pouca gente que fez. Imagine 5 de cabeça. Mas ele bem de esquerda, bem de direita, impulsão, cabeceio, habilidade, drible. Batia bem também, sabia bater. É, ele chega bem. Ah, mas é, não, sabia bater também, batia com maestria. Porque o que ele apanhava, tem hora que também o cara tem que bater. Ou seja, se você pegar aí as características de um, de outro, você vai encaixando e, pô, o Pelé fazia tudo isso bem. Num só, né? Na verdade é isso, é, tudo num só e as mesmas distribuídas em várias. Ele fazia coisas que hoje o pessoal faz e olha que o futebol evoluiu muito. Demais. Não, é, é. Talvez se ele tivesse acompanhado essa evolução, fosse até melhor do que foi. Ele jogava com uma bola que pesava um quilo, um quilo e pouco. O chuteiro pesava dois, três quilos, se chovesse então... Os gramados. Os gramados. Ah, mas o Pelé fez gol contra o time da padaria. Naquela época era assim. Se o Pelé jogasse Libertadores todo ano, Copa do Brasil, Sul-Americano... Ele não estava andando. Que a gente ouve de história, ele não estava andando, de tanto que dava um de porrada nele. De porrada, né? Era impressionante. Você imagina. Devia chegar... Ah, não, cara, não aguento mais. E dá uma chegadinha. Tanto é que ele para com 30 e... 30 e foi... Ele é de 40? Ele é de 40 e foi... 34. 74, né? Ah, bom, aqui depois foi para o Cosmos. É, 74. Eu sou tão sortudo que ele parou no dia do que eu nasci. No dia do meu aniversário. Oi, tá vendo? Tá vendo? Falei, não chega. Agora não. A bola nasceu, não dá para vir mais. Não dá, não dá, não dá. Pelo amor de esses dias, né? Eu mandei para falar, Ah, seu pai parou no dia do que eu nasci. Que legal. Mais uma coisa importante. Grafite. Pelete abriu porta de alguma maneira. Indiretamente a gente sabe que ele fez muito por todos os jogadores brasileiros. Acho que o respeito que os jogadores brasileiros têm no exterior vem muito por ele. Porque ele foi o pioneiro, né? Ele trouxe essa coisa. E óbvio que com o decorrer das gerações, o Brasil também entrega bons jogadores. A nossa matéria-prima também é boa e deu sequência nisso. Indiretamente ou diretamente, tiveram algumas experiências nesse sentido? De você chegar no lugar e falar, ô Brasil, Pelé. Ah, não, assim, Alemanha, na França, quando você joga na Europa, você viaja muito para os outros países, né? E quando você fala, ah, Brasil, Pelé. É a primeira coisa que fala. Ah, eu sou do Brasil. As pessoas até olhando. Porque muitas vezes, quando você está no continente europeu, as pessoas te confundem com pessoas da África. Aí eles falam, não, eu sou Brasil. Ah, where are you from? Brasil. Uh, Brasil, Pelé. Nacional Team Brasil. Brasil, sempre, sempre, sempre ouvi, sempre ouvi. E sem contar quando você é pequeno, né? É o Pelézinho, é o Pelézinho, joga bem. Te chamavam de Pelézinho? Pelézinho, um monte de apelido. Não tem jeito. Olha, isso é legal, né? É. E teve uma história, eu estou lembrando aqui, na França. Eu não sei, jogava ele, o Paulo André, que depois jogou no Corinthians. Hoje está trabalhando com o Ronaldo, né? Isso, trabalhando com o Ronaldo do Valladolid. No Cruzeiro. E o outro brasileiro, o Túlio de Melo. Que fez a carreira toda fora e hoje é empresário e jogou aqui na Chapecoense. Chapecoense, no Sport, jogou no Chapecoense Sport, no Atlético Mineiro, começo de carreira. Aí um treinador francês louco, eu não sei o que esses caras aprontaram, que eles bagunçaram o treino do cara inteirinho. Uma bagunçada. Frederic Hans, Frederic Hans. É, Frederic Hans, o nome do treinador. Tinham quatro traves e aí você tinha que fazer o, eu acho que era isso, um circuito. Mas eles chutavam tudo errado, era pra bater naquela, ia pra outra. O cara parou o treino. Aqui não é Copacabana, não sei o que, o Pelé, o cara acabou o treino. Era um joguinho, era um jogo, foi depois, foi antes do jogo, era um jogo assim que parecia um rachão aqui no Brasil, né? Sim, sim. Ele jogou dois gols, mas lá é sempre sério os treinamentos. Aí o Paulo André tava dando caneta, eu queria dar caneta também, ele falou, arreta, 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 começou a falar em francês, aí começou a falar que aqui não era Brasil, vocês pensam que vocês são Pelé, quer ficar driblando todo mundo pra marcar gol. E aquele dia eu vi treinando normal, inclusive esse jogo nós ficamos no banco, eu e o Paulo André por conta disso. E ele ficou bravo e falou desse jeito, mas ele era um treinador, é fraco, ele era fraco, ele era ruim, ele era ruim. Ele tinha três brasileiros no time e eu não conheço o futebol brasileiro. Então deixa quieto, deixa ele. Como é que um cara que é profissional, né, de um time da primeira divisão da França, falar que não conhece o futebol brasileiro, é difícil. Qual o melhor treinador que você trabalhou? Cara, teve alguns, assim, eu não gosto de elencar o melhor, porque teve, eu sempre tive, assim, aqui no Brasil, o Muricy foi um cara que me ajudou muito no começo de carreira, lá no Santa Cruz principalmente, que eu sou, eu não tive divisão de base, né, eu fui autodidata, eu me profissionalizei com 22 anos, então eu tinha muita dificuldade de finalização, né, quando eu cheguei no Santa Cruz, meu primeiro clube, eu joguei a Série A do brasileiro. O teu pai também não fez base, né, Flávia? Ele era fora da caixinha, né, fora da casinha, né. E aí o Muricy, um cara que estava na lista de dispensa do clube, ele segurou, me segurou, falou, não, deixa que eu ajeito o Negão, assim, ficava treinando comigo até tarde de finalização, então é um cara que eu tenho muito respeito, depois trabalhei com ele no São Paulo, muito respeito, carinho com ele, o Emerson Leão, falou, como é que você gosta do Leão? Falei, mas comigo ele foi sempre um cara de gente boa, sempre me ajudou, sempre me apoiou, me deu moral, na fase ruim, determinados momentos ruins de carreira, ele falou, não, quando o Luiz Fabiano sai do São Paulo em 2004, ele falou, não, não quero centroavante, não, meu centroavante é o grafite, me banca na equipe, eu começo a jogar bem. Aí teve o Altuori também no São Paulo, aí depois trabalhei com outros aqui no Brasil, fora do Brasil, na Alemanha, o Magath, assim, me ajudou bastante, ou seja, teve treinadores assim, que eu, assim, aprendi muito ao longo da vida, assim, eu não gosto de elencar o melhor assim, mas esses quatro assim, o Leão, é, me ajudaram assim, porque você vê quem é quem quando ajuda de dificuldade, quando você tá bem, marcando o gol, sendo o melhor do time, é, ah, é fácil, é, muito fácil, teve o Gerson Sodré que me descobriu na época quando eu jogava no Campo Limpo, ele foi meu primeiro treinador, ele foi um cara que me ajudou bastante também, me passando confiança, o Mauro Fernandes, quando eu chego na Matonense, com o Estevam Soares, o Estevam Soares, que me, eu fui fazer teste no clube, o Estevam Soares me aprovou, eu cinei na Matonense, mas não joguei com ele, aí o Mauro Fernandes chega, me dá moral, bota eu pra jogar, depois ele fala, ah, eu vou te empregar na Série A, tal, então foi um cara assim que eu tenho um carinho muito grande por ele também. Te ajudou bastante. É, o Maurão, Maurão, abraço. Pra ver, o grafite tomava tapa na cara na Coreia. É mesmo. Não cheguei a tomar tapa na cara. Tomou, ele é ninguém, ele fala que não tomou, porque não tinha ninguém lá pra... É, pra filmar, se tiver. É, o meu treinador era baixinho, você acha que ele ia, pô, se ele viesse me dar um tapa na cara assim, eu fazia assim, ele sabia, pô, esse negão vai devolver se ele me dá um tapa na cara. Mas ele dava tapa na cara dos coreanos? Dos coreanos, ele... Eu achei estranho logo na primeira semana. Mas isso é uma prática deles, né? É, então, é uma prática de passar um senhor mais velho, eles abaixarem a cabeça de um... Tá, mas até aí tudo bem, agora dá um tapa na cara do outro? Tipo assim, se você tá andando na rua, tem uma criança fazendo, meio à frente dos pais, tá fazendo uma coisa errada, pode vir outro, uma pessoa mais velha aí, tipo, bater nessa criança, repreender essa criança, que o outro tem que baixar a cabeça pra ele. E... E assim, nos treinamentos, eu comecei a perceber nos treinamentos, às vezes o jogador errava uma jogada que era pra ter feito, ele acabou de... Também os caras brincam, né? Ele acabou de falar, ó, chega na linha de fundo e cruza, aí chega na linha de fundo, o cara rola pra trás, aí o cara... Tá pedindo pra... É, mas assim mesmo, às vezes o cara não entende, não tem aquela condição de fazer isso, aí ele parava o treino, faz selecção, o cara fazia dez selecções, aí ele pisava nas costas do cara, dava um chute. Nossa! Aí no dia do tapa na cara, foi tipo, a gente tinha uma salinha lá que parecia um tribunal, a gente não usava aquela salinha. Você era o único brasileiro? Não, era eu, o Ricardo e tinha o Vitor. Ainda bem que eu estava sozinho. É, nós éramos em três. Aí teve um dia que nós chegamos mais cedo, o Ricardo falou, ó, tem que ir lá passando. O Ricardo... Ele já jogou, ele jogava lá há muito tempo, ele já jogava lá há uns sete, oito anos. Os dois não são conhecidos aqui no Brasil, não fizeram carreira aqui. O Vitor jogou no América, acho que jogou no Atlético, no começo de carreira, não são tão notórios assim, né? Mas assim, o Ricardo principalmente me ajudou bastante, porque ele já estava lá há algum tempo, a esposa dele nos ajudou muito na época, a Sandra. Você tinha apanhado muito. Não, porque nós tínhamos dificuldades da língua, eu não falava inglês na época e o nosso tradutor assim, que estava à nossa disposição, ele quase não atendia o telefone. Então aí na época a minha esposa estava grávida, a gente teve muita dificuldade. Porque ele não falava português. E aí ela nos ajudava muito. E foi interessante que esse dia o Ricardo falou, ó, vamos lá para a sala lá que vai ter uma resenha lá, a sala do tribunalzinho. Que tinha tipo um negocinho de tribunal assim, umas cadeiras assim e a cadeira do treinador. Aí nós chegamos na sala, tinha um jogador lá em pé com a mão para trás assim. Aí o que aconteceu, ó, Ricardo? Espera aí que eu vou procurar saber. O Ricardo falava um pouco coreano. Aí ele falou que ele, dois jogadores, dois de outro clube e esse, o nosso clube, tinha saído à noite, tinham bebido e foram dirigir. E lá não pode. Aí a polícia parou, a polícia ligou para o treinador. E esse menino era uma promessa do futebol coreano, já estava na seleção. É um tal de som. Não, não é ele não. E ele já havia tido problema antes com a polícia. Parece que uma vez ele atropelou uma pessoa, aí ele foi preso, aí fizeram um baixo assinato, conseguiram tirar ele da cadeira porque era uma promessa. Ele já tinha um histórico assim de polícia, de problemas de disciplina. Aí o treinador começou lá a falar. Então, sentado, o treinador começou a falar. Aí ele assim com a mão para trás, o treinador chegou perto dele e deu um tapa na cara dele. Aí ele com a mão para trás, deu o... Aí o Victor olhou para mim e falou, o que é isso? Aí o Ricardo falou... Aí eu fiquei quieto, né? Aí ele falando coreano... Foi lá, deu outro tapa nele. Meu Deus. Aí continuou falando, foi lá, começou a chutar. E ele assim, parado assim. O treinador chutando, ele dando tapa. Aí durou acho que uns 15 minutos a sessão de tortura. Tortura mesmo. Aí acabou, todo mundo saiu da sala, o treinador saiu também. Fomos para o vestiário, trocamos de roupa. Daqui a pouco ele chegou também com a cara toda vermelha assim. O treinador? Não, o menino. Chegou, sentou assim, ficou de cabeça baixa. Aí o treinador entrou no vestiário e falou não sei o que com ele. Ah, ele pegou, começou a pegar roupa e começou a trocar de roupa e foi para o campo treinar. Daqui a pouco ele estava rindo, dando risada com os caras lá. E o Vitão falou assim, ele já está rindo, já mereceu apanhar então. Você precisa saber essa moda aqui do Brasil, Flávia? Não. E ia precisar contratar os caras só para bater. Fala assim, nós temos aqui a nossa comissão técnica que vai dar treino e tem uma comissão técnica do MMA que vai bater nos caras. Aí vai fazer aquele tour no clube lá. Aqui é a sala do treinador, aqui é a sala de fisioterapia. Ali é a tortura. É, ali é aquela salinha escura ali com o vidro preto ali, é a sala de tortura ali. É a sala da conversa. É a sala da conversa. É, não é da turma. Vocês lembram tudo para o mau caminho. Guantanamo treine. É. Foi o choque, o maior choque cultural da tua vida, Grafite? Com certeza, amigo. Foi. Assim, cultural foi. Assim, porque é um país totalmente... É um povo muito unido, coreano, por conta da guerra, né? Que eles sofreram muito da guerra. Até hoje o pessoal fala que tem uma sopa, que é a sopa do soldado. Essa sopa dos soldados, os soldados pegavam o resto de tudo que eles viam no chão, assim, tipo o resto de comida, faziam a sopa e eles comiam. E até hoje eles comem essa sopa lá, para lembrar dos tempos de guerra da Coreia. Eles têm o hábito de comer carne de cachorro. Eu não sei se eu comi carne de cachorro alguma vez lá. Sabendo ou não? Sabendo ou não. Não sei se eu comi... Sem saber, aí... É, por tabela. Mas é uma cultura bem... Tem esse negócio das pessoas mais velhas, de abaixar a cabeça, de poder... Não, mas isso é do respeito, eu acho legal. É, é diferente. É um país pequeno, assim, e eu dei sorte, sim, que eu morei em Seul, né? Tinha outros jogadores que moravam em cidades lá, que só tinham fábrica, essas coisas e tal. Mas foi uma experiência, assim, muito difícil, por conta da gravidez da minha esposa e da dificuldade, que a Cecília nasceu lá. Minha filha nasceu lá, né? Nasceu lá? Nasceu lá, a Cecília. E aí... É a única coreana preta. É. É verdade. É, e ela não pode ter dupla cidadania, né? Não pode, devido às leis da Coreia ou às leis brasileiras? Acho que o Brasil não tem acordo diplomático com a Coreia para ter dupla nacionalidade, né? Ela está com 20 anos e ela vai ter que decidir ser... Mas ela é brasileira, ela tem o passaporte brasileiro, tem todas as coisas brasileiras dela, mas o local de nascença dela é na Coreia do Sul. No RG da Sicília está... Local de nascimento, que onde alguma coisa lá, Coreia do Sul, Ceúl, Coreia do Sul. Curioso, né? Interessante. Você já viu alguém que tem no RG um lugar estrangeiro? Não. Também não. Não, mas é que quando eu li, eu achei que ela tinha nascido em Paris, na França. Não, ela nasceu na Coreia do Sul. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei oito meses. Oito meses. Aí eu voltei e volto para o Goiás em 2003, assim, dou uma reaparecida no futebol brasileiro e na sequência eu vou para o São Paulo. E quase foi para o Santos. É. Quem era o presidente, você lembra ou não? Eu não sei se foi o presidente na época, acho que foi algum dirigente, algum diretor assim que deixou dando canselho. Ou seja, a bagunça já vinha... Desde a época do seu pai, né? Era a época de Diego e Robinho, né? Aquele time que jogou bem, assim, assim. Eu acho que eu daria certo lá, né? Quem foi o Alberto, o atacante daquele time? Ah, em 2004, acho que foi o Alberto, se não me engano. Não tenho certeza se foi o Alberto ou o William. Acho que ele teve o William também. O William teve, né? É, o William teve também. Mas deve ter sido o... A da Alberto. A da Alberto, né? Alberto. Alberto fez gol de bicicleta. Alberto, é verdade. Contra o Corinthians. Eu acho que era em 2004, era o Alberto. Ele jogou no Palmeiras depois. Flávia, o Arthur pegou o grafite no São Paulo ou era muito pequeno? Não, o Arthur nasce em 2007. Ele tá no São Paulo em 2004, 2006. Ah, então eu já tô na França. É, já tava indo, saindo. Já tava incomodando os outros na Europa. Já tava saindo, é. Não, Arthur, o grafite. O Arthur nasceu em 2007. É, e ele é São Paulino roxo. E pela primeira vez ontem viu, né? O time que ele ganha. É, 2012, quando ele ganha a Sul-Americana, ele tinha 5 anos, não lembra muito, né? Não, não lembra, né? Foi a primeira vez que ele foi em jogo com 5, 6 anos. Foi na final da Sul-Americana. Ah, é, o primeiro jogo que o Arthur vai na vida é a final da Sul-Americana? Não, não sei se era a final, mas ele foi quando ele começou a ir em jogo. Lembra que eu comentei que até foi com uma amiga, um irmão de uma amiga. Mas você teve algum incentivo pra ele ser São Paulino ou ele foi natural? Não, nenhum, nenhum, natural. Na verdade, tem que falar. Contra? Ele fez um TED falando que ele, tá escrito, tá no YouTube, que ele era Santista, igual o meu avô. Ele tem um TED falando da democracia. Só que... Ah, mas ele tem um carinho total pelo Santos, né? Claro. Mas ele adora. Não, ele adora todos os jogos. Todos. Mas ama o Santos. Nem todos. Quando eu recebo mensagens. Mas foi o primeiro jogo ir a campo, foi um jogo do São Paulo que ele foi. É, o meu filho, ele é flamenguista. O filho do Grafo é flamenguista. O Benício, ele tem sete, ele fez oito anos. Ontem, ele é, anteontem, ele é flamenguista. E por onde? Não, porque quando eu vou pra Globo no Rio em 2018, ele tá com três anos, né? Ele tá na fase de aprender as coisas, de ver as coisas. Ele começou a ir pra escola e a grande maioria das crianças, 2019, 2020, foi o ano que o Flamengo fez um boom no futebol brasileiro. Começou. E os amiguinhos dele, tudo flamenguista. Ele jogando bola, ah, eu sou Flamengo, e você? Ele, ah, eu sou Santa Cruz. Aí ele não convence, ele é. Aí ele, aí começou, aí começou a gostar do Gabigol, essas coisas. Aí eu... Ah, não tem como. Eu deixei ele à vontade. Eu não vou, não, você tem que ser assim, tem que ser São Paulino, tem que ser tricolor ou alguma coisa. Não. Papai, só acho pra quê? Eu torço pro São Paulo e torço pro Santa Cruz, né? Porque o Santa Cruz eu mais sofro do que torço. É. Mas assim, eu fui torcedor fanático já de São Paulo. Acompanhava tudo, 92, 93, até 98, quando você começa... Foi quando você começou a torcer também, Flávio. Foi. Foi, é verdade. Foi, mas é verdade. É verdade, é verdade. Eu assistia 92, eu ficava acordado, achava, naquela época passava o Libertadores só na Gazeta aqui em São Paulo. Não tinha as grandes emissões. O OM Brasil. É, eu ficava acompanhando na Gazeta, o Criciúma com o Filipão. Sim. Então eu sempre acompanhei o São Paulo. Acordei de madrugada pra ver o São Paulo contra o Barcelona, contra o Milan. Eu tinha Albo Chigurinha, tinha tudo do São Paulo. A primeira camisa que eu ganho do São Paulo em 91 do meu irmão é quando o São Paulo é campeão. O São Paulo perde a final em 90 pro... Corinthians. 89 pro Vasco, né? É. 90 pro Corinthians e é campeão em 91. Contra o Bragantino. Isso. Aí o meu irmão me dá a camisa, aquela da Coca-Cola, da Diaz. Ele compra uma nova e me dá aquela pra mim. Eu usava camisa todo dia, todo dia eu tava com a camisa. Em casa eu tenho um assim. É, né? É, mas não o do São Paulo. Eu sei. Aí depois você vira jogador profissional, você joga no seu clube assim, é, não é mais aquela coisa de torcedor. É diferente. Ah, mas guarda o carinho, né? Ah, sim. Ainda mais você teve a oportunidade de jogar no clube do seu coração, né? Acho que isso potencializa, não deixa morrer. É, o pessoal fala muito, qual o sonho de jogador de futebol? São etapas, são sonhos em etapas. O meu primeiro sonho era ser profissional, me profissionalizei. Depois quando me profissionalizei, ah, jogar no time de coração, jogar Série A. Joguei Série A, quero jogar no time de coração, joguei no São Paulo. Ir pra Seleção, Europa, e assim, tu vai realizando sonhos cada etapa da vida. E assim vai seguindo. Então eu sempre... Aí eu fui jogar, aí eu criei uma identidade muito grande com Santa Cruz, né? Tive quatro passagens, fui lá, aquela coisa. Que é linda essa história. É, eu vi, eu vi. A minha esposa é Santa Cruz, minha sogra. E aí todo mundo lá em casa gosta, então olha pra Santa Cruz, né? E as cores, a camisa, são iguais? Mas eu nunca, assim, lá em casa é a minha filha. A Cecília, a Cecília agora, o namorado dela é vascaína. Ela tá mais virada pro lado do Vasco, aquela coisa. Então lá em casa não tem. É uma pessoa consciente, você viu? Aberta para a vontade dos filhos. Não, ele é, ele é. É, então, é isso. É o ariano, é isso? Também. Tá, entendi. Não, mas até que ele é bonzinho. Porque, gente, eu fui meio hostilizada hoje quando eu cheguei com esse uniforme lindo. Porque os rapazes têm uma dificuldade. Mais uma qualidade para o nosso querido grafite, viu? Uma pessoa aberta, filha vascaína agora, é isso. É o jeito, é pior. No começo do programa a Flávia falou, quando eu chego aqui, estendendo o tapete vermelho. Mas estendendo em direção ao RH, ó. Segue esse tapete ali, é quando você chegou lá para o RH, eu voltei. É, foi com o RH mesmo, senhor. Foi, foi, foi. Eu achei até que ele tinha que receber um aumento, alguma coisa. Não foi bem assim. Não, Flávia, depois você me conta como foi o papo lá no RH. De novo. O legado do rei tem a semana que vem? Tem, tem. Pode ficar tudo bem. Mas sem essa camisa, é isso? Totalmente sem a camisa. Entendi, o recado está dado. Grafagite está estreando um quadro. Deixou para estrear com você aqui. A Placar. A história que tem, o que carrega, a representatividade dentro do jornalismo esportivo brasileiro e até mundial, né? Dá para colocar a Placar junto com o Guerinho Esportivo, o Dom Balom, o Gráfico. Cara, eu tenho uma história interessante com a Placar. Ah, então você vai contar. Que eu falo, o Sérgio Xavier está conosco lá, né? O Sérgio Xavier foi da Placar há muito tempo, né? Inclusive, quando eu ganhei a Bola de Prata em 2003, é ele que, acho que ele era chefe editor na época, não tenho certeza se era isso. Ele fala, eu te dei a Bola de Prata, viu? Não, você deu não. Eu conquistei, você tem que responder para ele. E eu sempre acompanhei, gostei de torcer aquela coisa e acompanhava, sempre eu comprava a Placar todo mês para ver. Falar sobre futebol, como é que estava a disputa da Bola de Prata. E quando eu ganhei a Bola de Prata em 2003, é legal porque, assim, eu tenho alguns títulos individuais importantes lá em casa. Mas o que eu mais gosto é a Bola de Prata, porque foi o meu primeiro. E eu lembro o dia que o Godoy que me entregou o árbitro, né? O Oscar. O Roberto Godoy. Ele que me entrega a Bola de Prata. Quando ele chama o meu nome, eu fico, porque eu estava concorrendo com o Luiz Fabiano, com o Dimba, com um monte de jogadores. E eu joguei só o retorno do Campeonato Brasileiro. Pelo Goiás, né? Pelo Goiás. E aí, quando ele me chama assim, a minha cunhada, Alex, ela dá um grito lá atrás, todo mundo olha para trás. Que isso? Assustado. E eu subo assim, eu nem sei como é que eu subi aquela escada. Eu estava com medo de cair. Foi no Pacaembu ou não? Foi no Teatro da Record. Tá. No Teatro da Record, se eu não me engano, ali na Barra Funda. E ele me entrega e eu fiquei... Aí, depois que eu recebi a placar, acabou o evento, a gente ficou lá conversando e eu assim, né? Segurando. Eu não larguei assim. Aí, na época, o seu Heleno, que eu trabalhava com ele, que era meu empresário, ele falava Tu gostou desse daí? E ele falou depois, pô, você segurava igual uma criança aquela placar, aquela bola de prata. E até hoje, assim, outro dia eu fui te fazer umas fotos para uma casa de apostas junto com o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha chegou com três, ele chegou com duas de prata e uma de ouro. Falei, pô, Ricardo, eu estava grandão com a minha de prata. Ele chegou com três, a de ouro e duas de prata. Mas é maneiro demais. Mas é um prêmio... É um reconhecimento. É um reconhecimento. É bonito. Acabando aqui, eu vou até ver com o pessoal e ver se eles encontram a placar da bola de prata. O Mikelete vai mandar para você. É, obrigado. Vamos dar um pouco de trabalho para o Mikelete, né? Exatamente. Merecido, né? Merecido. Ele vai lá no arquivo, põe a máscara e como é? Tem que ter máscara e luva para mexer. É? É. Um arquivo igual do Vaticano, pô. Deve ser maneiro esse arquivo. É, a gente pode marcar um dia de fazer uma visita lá. E naquela época era só a revista física, né? Não tinha digital igual tem hoje. A gente tem digital, tu consegue tudo na internet. Inclusive, a desse mês está nas bancas, ó. É o guia da Champions League, está bem legal. Clube por clube, as estrelas, está super bacana. Reportagens especiais, a tabela, ficha técnica dos jogadores. Está bem legal mesmo a placar desse mês que já está nas bancas. Corre lá, garanta a sua. O Grafite já pegou uma aqui e deixou na bolsa dele. Eu não entendi por quê. Não sei se deram para ele. Eu não sei. Você vai levar para casa? Vou levar. Te deram de presente? Vou levar de presente. Foi nosso presidente que deu para você, né? Foi. Tá bom. Então, ok. Meio chateado ele hoje, né? Ele está triste. Para, rapaz. Uma me vem com a camisa do São Paulo. O outro fala que o presidente está triste. Vocês não querem mais que o legado continue, né? Não é possível. O legado continua. É acima de tudo. Vamos embora. Entendi, entendi. Grafa, mas vamos lá. A placar tinha as carinhas que montavam os times de botão. Isso. A única coisa que eu e a Flávia não abrimos mão é do 10. Exato. Ou você tiraria esse 10? Não. Isso aí é 10. Mesmo os 10 hoje jogando pelos lados, como volante. Então, a carinha do Pelé já está lá. Já está lá. Aí você pode escolher, você fica à vontade. De todos os tempos que jogaram com você, que não jogaram com você. Os outros 10 podem ser aleatórios. Você pode ser o atacante, você pode estar no banco. Você pode fazer parte. Você coloca um goleiro. Goleiro do mundo todo? Não, o que você. Você. É a sua preferência. É o seu time ideal. É o seu time. Pode ser o que você tenha visto jogar. A gente só não abre mão do 10. É o seu time. Tá, eu vou goleiro, eu vou de... Cogério Sane. Lateral direito. Cara, assim, de sopetão é fogo, hein? Você podia ter me avisado antes. Mas a graça é essa, né? A graça é essa. Lateral direito, vou de capita. Carlos Alberto Torres. Dupla de zaga. É, Maldini e... Rapaz. Maldini era bom, hein? O que você jogou, então? O que eu joguei? Pode facilitar. O que eu joguei? Pô, não chega no pé desses caras do passado, não. Ah, mas monta então a sessão que você viu jogar. Bora, eu vou de... O que eu joguei contra, que era difícil, que eu nunca consegui passar. É assim que eu tive dificuldade quando eu joguei. Eu vou de Thiago Silva, pronto. Thiago Silva, lateral... Bom, zagueiro. Bom. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Pô, tinha uns caras jogando que era... Lateral esquerdo era o Nilton Santos. Nilton Santos, isso. Nilton Santos, lateral esquerdo. Desculpa, Nilton Santos. Dupla de volantes. Aí, me derruba, hein? Eu vou com o meio campo da Copa de 70. Tá bom. Zito e Clodoaldo, talvez. Zito e Clodoaldo. Qual que foi que tinha os três meia? Foi... Pelo Tostão, Pelé... Era tudo dez, né? Foi... 70. 70? Então eu vou com eles. Tá. Pelé e quem? O outro meia. Nós não dá, não, pô. Dá quatro. Você já pôs Zito, Clodoaldo e Pelé. Vai ser dois atacantes ou três? Quatro, quatro, dois. Dois atacantes. Putz, aí eu vou ter que me derrubar, não. Pera aí. Não, joga você e alguém. Bota o que ele. É. Putz, ela vai ser um quatro, três, três. Aí não dá, você não. Pera aí. Quer tirar o seu Zito? Eu vou tirar, eu vou tirar, então eu vou deixar Gerson, Rivellini e Pelé. Gerson, Rivellini e Pelé. É. Tá bom. Grafite. Messi. Hã. Neymar. Tá bom. E o técnico? Rapaz. É bom, gosta assim. Tele. Tele Santana. Tele Santana. Acho que eu ia brigar com os caras aí pelos mil gols, viu? Será que já descontraímos? Ele pode vir, Flávia. Dá o carrinho nele agora, por favor. Grafa, na verdade é assim. Agora no finalzinho, que a gente pede sempre, nesse momento desse jogo, o que você falaria para o Pelé, então? Se ele estivesse aqui, entre nós aqui. Se ele estivesse agora, você montou esse timaço agora. Se você tivesse a oportunidade de falar a última coisa para ele, o que for. Uma coisa para ele. Não, agora não te muda, não vai falar no jogo. Ele já botou no jogo. Eu vou dar dribla todo mundo e toca para mim. Não tem mais nada, né, Flávia? Aí até eu jogo nesse tima aí. Ah, é? Corre, bom. Não, mas o que ele falou? O nego vai, corre, dribla todo mundo e faz o gol. Não, mas tem que acompanhar a bola. Não vai ficar na parada. Não, roubar o malhozinho, não. As devidas proporções. Hoje, quando eu vou jogar pelado, os caras querem isso. Negão, dribla todo mundo e toca para mim. É brincadeira. Quando eu vou jogar pelado com a rapaziada que não foi profissional, é, essa amadora é assim. Tá certo, então tá bom, né? Tá demais. Mas aí, vai que ele perde o gol. Grafa. Jamais. Obrigado por ter abrilhantado. Prazer enorme. Obrigado, viu? Obrigado, velho. E você, por favor, deixa o seu like, aciona o sininho. Faz o que, Flávia? E compartilha, compartilha. Manda esse aviãozinho para longe. Para longe. Para longe, bem longe. E a senhora, semana que vem, não me venha com essa camisa. É, porque eu quero continuar fazendo o legado. É, e é você que vai vir. Não, mas o chefe não gostou. Ah, nada a ver. Gente, ele adorou. Ele adorou. Um beijo. Beijo. Valeu, gente. Valeu, gente.